É campeão, é campeão E ninguém cala esse nosso amor E é por isso que eu canto assim É pontifogo, fogo, fogo Botafogo campeão da Série B, galera Felicidade E dia 28 a gente vai fazer uma grande festa Vai levantar um troféu Um jogo difícil, erro de arbitragem Mas é importante o título O importante é o Botafogo entrar na terceira fase da Copa do Brasil É mostrar que time grande cai e sobe no campo Torcedor feliz, torcedor satisfeito Agora é tentar se profissionalizar Para não cair novamente Para não cometer os mesmos erros Série A é outra competição E parabéns ao Botafogo Parabéns ao elenco que se entregou Que se dedicou Que correu Tecnicamente faltou nesse jogo do Brasil Faltou Mas não faltou entrega E tivemos também a ajuda do CSA Que conseguiu segurar o Coritiba E que vitória importante Que campanha importante E domingo que vem a gente vai lá Vai dar o abraço nesse time Que entregou tudo que tinha que entregar em campo E o Botafogo é campeão brasileiro Da Série B É isso galera Muitos torcedores de rivais Falam Ah, não comemora a Série B A gente não vai sair com 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 um carro de De bombeiro Mas a gente vai botar a nossa camisa A gente vai Andar na rua E exaltar A nossa grandeza O Botafogo está de volta A Série A De onde nunca deveria ter saído Aqui é fogão Fogo na veia Parabéns Botafogo Muito feliz Por estar vivendo Essa história aqui Contada no canal Peço a vocês a sua inscrição Me segue lá no Instagram Diego Leonardo Gonçalves Facebook Diego Leonardo Gonçalves Instagram Diego Leonardo Gonçalves Twitter Tá vendo 93 História Grandiosa Da Comebol 89 O livro da minha amiga Lindo Bordaro Era 21 anos sem título E sempre O torcedor Botafoguense Acreditando Parabéns Botafogo Parabéns Por tudo Que você representa Para o futebol brasileiro Galera A gente vai colocar Também os bastidores Lá de Pelotas Então não deixa De se inscrever Não deixa de participar Aqui do canal O canal É voltado Para você Torcedor Do Botafogo Então não deixa De participar Não deixa De dar seu like Não deixa De compartilhar E vamos encher O Botafogo De vídeo Hoje Porque você merece Essa estrela Solitária Merece E o Botafogo É campeão Brasileiro Da série B Em primeiro No campo E de lambuja Parabéns A todos os envolvidos Se agora É se reforçar Para a temporada 2022 Que vai ser Uma temporada Difícil Beijo A gente vai Colocar um pouco Depois dos bastidores Aqui do acesso Do título Então não deixa De se inscrever No canal Não deixa De participar A sua inscrição É fundamental Para a gente trazer Mais vídeos Para a gente trazer Mais conteúdo Valeu galera Abraço Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau